Ondas de Elliot com Fibonacci, os fractais do mercado financeiro. Pra quem tá me vendo pela primeira vez, eu me chamo Caio, e nesse canal eu abordo tudo que diz respeito à análise técnica clássica. Vamos lá, nos anos 30, nosso amigo Mr. Ralph Nelson Elliot desenvolveu os princípios das ondas de Elliot. Ele notou que em todos os ciclos da natureza, maré, dia e noite, vida e morte, tudo fica num estado de repetição. E esses movimentos cíclicos são caracterizados por duas forças. Traduzindo ao pé da letra, uma força construindo e outra destruindo. Ele sacou que o comportamento emocional das massas geravam padrões recorrentes na movimentação dos preços, que se comportam de forma cíclica, e os padrões se repetem em todos os fractais do mercado. Antes de mais nada, vamos entender o conceito de fractal fora do universo do trading. Segundo a Wikipédia, o fractal é uma estrutura geométrica complexa cujas propriedades em geral repetem-se em qualquer escala. Então, se a gente pega o todo e divide em partes, e depois pega cada parte e divide em subpartes, a geometria inicial será mantida. Os padrões são idênticos. O universo é assim, e o mercado financeiro faz parte do universo, pra quem não sabe, apresentando também padrões que se repetem em todos os tempos gráficos. E mesmo falando isso, alguém vai perguntar nos comentários. Também serve pro gráfico de um minuto? Sem mais delongas, vamos cair dentro do conteúdo. Vamos lá, por que tem um brócolis na tela, se isso não é um canal de culinária? É o seguinte, na natureza, a gente consegue observar pequenos padrões dentro de grandes padrões. Então, imagina que você tira um pedaço desse brócolis. Ele continua similar ao pedaço grande em termos de estrutura. E se pegar um ramo desse pedacinho, a mesma coisa. Assim como no caso do brócolis, a gente também pode observar dentro de uma onda grande no mercado, ondas pequenas que apresentam os mesmos padrões. E nas observações de Elliot, que devem muito à teoria de Dow, o mercado faz um movimento 5-3. Ou seja, 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, nossa tendência, e 3 ondas corretivas chamadas ABC. O mesmo vale pro outro sentido. E a natureza fractal das ondas mostra que se a gente baixar mais o tempo gráfico, o mesmo vai estar ocorrendo aqui dentro. Eu particularmente não utilizo a contagem de ondas na tomada de decisão em operações intraday, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, mas tento me situar em tempos maiores, como semanal, fazendo sim a contagem de ondas. Há uma subjetividade nessa questão de ondas, de modo que você pode ficar reajustando a contagem das ondas depois que o gráfico já aconteceu. Claro que alguns seguidores de Elliot vão dar dislike por eu ter falado isso. Paciência. Então essa questão dos fractais você já entendeu. Agora vamos ver a tal da impulsão e correção. Se você opera tendência, você quer identificar o movimento impulsivo e o corretivo, e assim entrar a favor do movimento principal. Se na contagem das ondas você identificar que já perdeu o grosso do movimento, o mais cauteloso seria esperar a correção ABC e tentar pegar o próximo movimento impulsivo. Ah, então não pode operar o ABC? É claro que pode, mas eu sei que tem muito iniciante acompanhando o canal, então eu busco sempre incentivar a operar do modo mais cauteloso possível para sobreviver no mercado antes de pensar em ganhar dinheiro. E na minha opinião, mesmo se você estiver convicto que fez a leitura correta de uma correção ABC, você não deve tentar acertar a primeira onda. Essa aqui é do Big Player. Tem o livro da Anna Collin que explica bem essa questão do Big Player. Então a gente identifica com mais clareza o nosso impulso com o auxílio do volume. Puxou com volume, eu espero a correção com menos volume e entro para surfar a onda 3, que nunca pode ser a menor das ondas. Aliás, de uma vez por todas, a onda 3 não precisa ser a maior, ela só não pode ser a menor. Então se na sua contagem de ondas a 3 foi a menor, é porque você contou errado. E o volume que eu uso aqui embaixo é financeiro. Não me pergunte como configura na Ike Option, que eu não uso a Ike Option. Então temos duas forças aqui. Cada impulso passa por uma reação corretiva. O nosso primeiro impulso passa por uma correção, que é a onda 2. Temos outro impulso, onda 3, que passa por uma correção, onda 4. E o impulso final, 5, que desemboca numa correção mais profunda, ABC. Para facilitar, eu vou colocar algumas considerações no quadro negro para vocês baterem print. Ondas 1, 3 e 5 são impulsos. Onda 2 e 4 são correções do impulso 1 e 3. Onda 2 não pode retrair mais que o início da onda 1. Onda 3 não pode ser a menor. Onda 4 não invade território da 1. Olha aqui, a 4 não pode vir aqui nesse topo. E é comum divergência no IFR na onda 5. Olha aqui nossa divergência de baixa, preço com topos mais altos. IFR, topos mais baixos. Agora visualiza o movimento das marés. Se a maré está subindo, a onda invade a praia, mas depois recua. Até que outra onda avança mais que a anterior e recua de novo. E vai indo cada vez mais longe, até que vem uma onda que atinge a barraca da gordinha, leva as havaianas dela, e a maré vira e começa a baixar. E cada onda avança menos que a anterior. E tudo fica num ciclo constante. E o mercado financeiro não é diferente. Também se comporta em movimentos cíclicos. O que é legal no Elliot é que ele partiu dos conhecimentos da teoria de Dow do final do século XIX e chegou a novas conclusões combinando com conhecimentos de um matemático da Idade Média, o Leonardo de Pisa. Se alguém aí ainda não assistiu o meu vídeo de Fibonacci, confere quando acabar esse. O que acontece é que essas ondas do mercado corrigem e expandem em números de Fibonacci. Então, enxergando isso aqui como primeira onda, a 2 corrigiu entre 38% e 50% dela. Topo rompido, a gente coloca nele esse nível pra projetar alvo. Buscou, corrigiu. Se essa foi a onda 3, essa aqui é a onda 4. Beleza, a 3 não foi a menor delas, tá valendo. Qual vai ser o alvo da 5? Projeta aqui de novo. Buscou lá, dinheiro na conta, fecha a plataforma e abre uma serva. Então, os três principais níveis que tendem a ser respeitados são 38, 50 e 61.8. Em qualquer plataforma você consegue configurar, dá pra tirar ou acrescentar níveis de Fibo, geralmente é clicando com o botão direito em cima da ferramenta. Percebeu que a gente usa a projeção de Fibonacci pra estipular alvo partindo da onda 1, porque o mercado realiza movimentos proporcionais. E esse aqui foi nosso primeiro movimento impulsivo. É ele que vai ser nossa grande referência. E aí tem algumas estatísticas, a onda 4 tende a não retrair mais que 50%, e na correção ABC a onda B tende a retrair 50%. Você encontra isso daí fácil. Quem quiser ir mais a fundo nesse tema, as duas grandes referências são esses dois livros. Você deve encontrar links na descrição e ainda fortalece o canal. Senta a mão no like, muito obrigado e aquele abraço.